Ana Espínola, ela é dedicada ao Salgado Maranhão, no Praia Provisória. Então, a escolha não foi à toa. E eu vou ler pra vocês. O nome dela é Fera. Feito um cão solto, súbito, o sol salta a janela dentro do quarto. Inquieto, morde os punhos da rede, derruba a sombra do retrato, lambe o pé sujo lá da parede, força amarela mancha no espelho, late, luz, luz. Depois, se enfia, fiel, no velho par de chinela, como a cidade lá fora, fera, na alva coneira do novo dia.